Oi amores, tudo bem? Sexta-feira, último dia de desafio, sensação de dever cumprido. Depois prometo que vou voltar aqui e falar pra vocês se realmente eu consegui eliminar as gordurinhas indesejável. Desde já peço desculpa pela minha simplicidade e se eu deixei a desejar em algo. Quando eu resolvi fazer esse desafio, eu tive a melhor das intenções, juro pra vocês. Espero de coração que vocês gostem, se eu merecer, deixe um like. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. Eu tô sempre repetindo, vai ser um prazer ter vocês aqui, tá bom? Até o próximo desafio, fica com Deus e bom treino! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí